O que é que eu vou guardar? Eu vou guardar a mão e não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la Vê se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É nesse dia, justamente nesse dia Eu não quero que aconteça Então se eu avizar, me esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Eu só quero te amar É você ser seu amigo e não sei nada Prefiro ser nada Bom dia que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la Mas se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Arrocha, vai! É nesse dia, justamente nesse dia Eu não quero que aconteça Então se eu avizar, me esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Eu só quero te amar de amar Você tá aí, tá ouvindo? Alô, meu amigo Naldinho, lá do Pequiriú Vão com o som, no Mercadoria com Nó Meu amigo Wellington Barra Lado Juazeiro, também tá com nós E o nome dele é o Elison, o CD está gravando tudo Pra que brigar, se a gente nunca larga mesmo Pra que tudo é seguido espelho Se você sabe que na hora H Sem desfazes, vale tudo, volta pro lugar Limpe esse rosto Me engorda o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Com essa briga toda E o melhor que a gente faz é se amar Alô, meu amigo Naldo, Naldinho Alô, meu amigo Naldinho, lá do Pequiriú O homem do som Carmo invocado Wellington Barra Também lá do Juazeiro, também tá com nós Elison, o CD tá gravando tudo Pra que brigar, se a gente nunca larga mesmo Pra que tudo é seguido espelho Se você sabe que na hora H Você desfazes, vale tudo, volta pro lugar Limpe esse rosto E engorda o choro E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconto a raiva que na minha boca Sabe que no fim das contas O resultado é mais amor e menos ouro Apaga a luz e vem deitar Que a gente faz amor a noite toda Apaga logo essa briga toda E o resultado é mais amor e menos ouro Para que brigar, se a gente nunca larga mesmo Pra que tudo é seguido espelho Se você sabe que na hora H Você desfazes, vale tudo, volta pro lugar Limpe esse rosto E engorda o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconto a raiva que na minha boca E você sabe que no fim das contas O resultado é mais amor e menos ouro Apaga a luz e vem deitar Que a gente faz amor a noite toda Acaba logo essa briga toda E o resultado é mais amor e menos ouro Música Ligando mais sucesso pra galera apaixonada aí, menino Vamos lá Um bom jeito Com o seu batom Eu escrevi toda a mensagem no banheiro Esse poato que eu te trajo é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção Só escrevi Cada detalhe com que te traí Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou muito pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, não é pesadelo Não desliga agora, leia o texto inteiro Que ela tem em sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me chegar Se eu te desconfio, ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com uma bolsa do espelho Com quem só te trocaria Se você por você mesmo Com o seu batom Eu escrevi toda a mensagem no banheiro Esse poato que eu te trajo é verdadeiro Tá lá escrito toda a mensagem no banheiro Tá lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção Se eu te desconfio, ela tem o do mesmo Ela tem em sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me chegar Se eu te desconfio, ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com uma bolsa do espelho Com quem só te trocaria Se fosse por você mesmo Se fosse por você mesmo Amor, eu te traí com uma bolsa do espelho É, eu te trai com uma bolsa do espelho Com quem só te trai com uma bolsa Amor, eu te traí com um dano Eu te traí com uma bolsa Meio depresso Alô, com o Totiago Murilo e Madalena Alô, Jojo Nils, abraço, garoto Nome de arrocha, menino Ela tentou, nos amarrou com o Tanecida Tentou, no mesmo corte que cabelo tentou Vou te contar onde ela errou Ela errou, quando o abraço dela não encaixou Quando o seu beijo não me arrepiou O erro dela é não ser você Ela quase ficou, entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu Só pra explicar, a distância deu quase É tipo ir e volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele E nunca vai deixar de ser Uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele E nunca vai deixar de ser Uma minha e outra dele E não vai deixar de ser Usar uma roupa parecida tentou O mesmo corte de cabelo tentou Vou te contar onde ela errou Ela errou Quando um abraço dela não me encaixou Quando seu beijo não me arrepiou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase o pneu Só pra explicar a distância do quase É tipo Irivalda daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele E nunca vai deixar descer Uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele E nunca vai deixar descer Uma minha e outra dele A rocha Moçada de Madalena, abraço O viagem, a terra natal Logo, logo, sem desão tá chegando aí Ela tentou Usar uma roupa parecida tentou O mesmo corte de cabelo tentou Vou te contar onde ela errou Ela errou Quando um abraço dela não me encaixou Quando seu beijo não me arrepiou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase o pneu Só pra explicar a distância do quase É tipo Irivalda daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele E nunca vai deixar descer Uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele E nunca vai deixar descer Uma minha e outra dele Ele só sei que é o nome dele Gravando tudo Vem pro livro com o Caio É isso, gatinho Alô, garoto Vem estourar Vem pro livro com o Caio Agora mais um apaixonado, menino Maurício Rassão está com nós, hein Mais um Oficina Funilaria, o Francisco Cascavel Também está com nós Me enganou todo esse tempo Me dizendo que era meu Dono do seu coração Arrocha aí Me traia na minha cara Mas quem ama nunca perdeu Fui o último a saber Te dei amor Eu fui fiel Você com o outro Vim no hotel Aí me fez Perder o chão Foi traição Coração de osso Todo cachorro é dono Saia da minha casa Você não vale nada Coração de osso Todo cachorro é dono Saia da minha casa Você não vale nada Arrocha E elas são se degravando Tu E sai da minha casa Bora arrocha Arrocha Só火za apaixonado Me enganou todo esse tempo Me dizendo que era eu Dono do seu coração Me traia na minha cara Mas quem ama nunca veio Fui o último a saber Te dei amor Eu fui fiel Você com o outro Em um motel Aí me fez perder o chão Vou e traiçam Coração de osso Todo cachorro é dono Saia da minha casa Você não vale nada Coração de osso Todo cachorro é dono Saia da minha casa Você não vale nada Rocha, Rocha, Vá Uh! Saia daia, Tauco Seu rapazinho da Rocha Vá, moçada, Vá Saia daia, menino Vá, moçada, Vá Vá, moçada, Vá Agora mais um, mais um Eu não imaginava te encontrar com o outro Pela lua E muito menos se ver de maldadas com alguém que não fosse eu Parece um pesadelo você abraçando o outro Beijando como nunca me beijou Senti meu coração Senti meu coração querer voar Para do peito da senhora O meu mundo desamou E foi aí que meu amigo lembrou O que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada Na boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada Na boca qualquer pra me beijar O nome dele é Nelson Cedês Davanto Fim bonita com o Caio Lá em Sul Gatinho Abraçaram o que estourar Maurício Rações também da Cundores Eu não imaginava te encontrar com o outro Pela mulher Nem muito menos se ver de bondadas Com alguém que não fosse eu Parece um pesadelo você abraçando o outro Beijando como nunca me beijou Senti meu coração Senti meu coração querer voar fora do peito Nessa hora o meu mundo desampou E foi aí que meu amigo perguntou O que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada Na boca qualquer pra me beijar No salmo aceso E um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada Na boca qualquer pra me beijar Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Que manda um mensagem E você visualiza E não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com minha vida Alô, dono do mar Puxa uma moda Que hoje foi me embriagar Hoje não tem saideira Desce mais uma cerveja Traz cachaça aqui pra mesa Traz cachaça aqui pra mesa E não responde E não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Mas depois facilita Alô, dono do mar Alô, dono do mar Puxa uma moda Que hoje não tem saideira Que hoje foi me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa E não responde Alô, dono do mar Gravando tudo Homem está estourado Menino Agora mais um Arrocha aí Ficurifico Caio Homem estourado Lá de sucatinho Acaba bom enrocado Menino Maurício Maurício Rações Também está com nós Coicina Funilaria Francisco Cascavel Para Monteiro Cedes Jonas Cedes Juvan Cedes Ismael Cedes Alô, Jojo News Abraço garoto Eu digo assim Passa o monte Passa o dia Só não passa esse Madrugada tão vazia Eu aqui comigo Sonho e acordo sozinho Faz tanta falta no seu carinho Faz tanta falta no seu carinho Vivo sem vida Sem vici Sem vici Sem vici Baby, baby, baby Churro, sono e choro Baby, baby, baby Choro Choro Baby, baby, baby Sem você eu morro Baby, baby, baby Socorro Arrocha aí, menino Passa o monte Passa o rio Eu aqui comigo Madrugada tão vazia Madrugada tão vazia Assim Baby, baby, baby Baby, baby Socorro, sono e choro Baby, baby, baby Te adoro Baby, baby, baby Sem vici Sem vici Sem vici Sem vici Eu morro Baby, baby, baby Baby, baby, baby Socorro, sono e choro Baby, baby, baby Te adoro Baby, baby, baby Sem vici Sem vici Sem vici Eu morro Baby, baby, baby Socorro Mas apaixonar o azul Vou fazer o contrário Se liga nas cláusulas Assina embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo Todo dia de manhã Aceitar café na cama Com chazinho de hortelã Vem a massagem no pezinho Na banheira de escova E depois do jantar A louça em mim não é sua Já vou deixando bem Vá Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Esse contrato dá paixão A decisão é um milhão Onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Esse contrato dá paixão Esse contrato dá paixão A decisão é um milhão Onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Eu vou fazer o contrato Se liga nas cláusulas Em cima e embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo Todo dia de manhã Aceitar café na cama Com chazinho de hortelã É a massagem no pezinho Na banheira de escova E depois do jantar A louça em mim não é sua Já vou deixando bem Vá Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Esse contrato dá paixão A decisão é um milhão A decisão é um milhão Onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Esse contrato dá paixão A decisão é um milhão A decisão é um milhão Onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Onde cê vai tirar isso? Onde cê vai tirar isso? Onde cê vai tirar isso? Agora mais um Vai Preconecco Caio Como tá com nois? Uma destruidade lá de sucatinga, menino Maurício Rações Também tá com nois Também tem ele Coficina Funilario Francisco Em Cascavel E deslizam Hoje em mim disseram que cê beijo a pé O que eu sei, ontem a noite eu que te beijei Falaram vendo o cheiro do seu corpo Conheço, esse perfume foi eu quem te beijei E não precisa me explicar nada, melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde tá pisando, o nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai dancer, eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora, por que importa se a gente é amante ou amigo O que vale é quino aqui na cama, sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora, por que importa se a gente é amante ou amigo O que importa é quino aqui na cama, sua melhor versão tá deitada comigo Música Conte-me que será que você beija bem E aí? Eu sei, ontem a noite eu que te beijei Falaram vendo o cheiro do seu corpo Conheço, esse perfume foi eu quem te beijei E não precisa me explicar nada, melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde tá pisando, o nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai dancer, eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora, por que importa se a gente é amante ou amigo O que vale é quino aqui na cama, sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora, por que importa se a gente é amante ou amigo O que importa é quino aqui na cama, sua melhor versão tá deitada comigo O que importa se a gente é amante ou amigo O que importa se a gente é amante ou amigo Ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê O cara assim que ela me chamava E meu apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ah, hoje Sai daí, tão vivo, hein Amor não é sangreno entre a gente Que o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento perdente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Um alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Acertar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê O cara assim que ela me chamava E meu apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê O cara assim que ela me chamava E meu apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ela só se negra Gravando tudo Saiu estourado, menino Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente Que bom você tá arrumando Que ela revirou E esse sentimento perdente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê O cara assim que ela me chamava E meu apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê O cara assim que ela me chamava E meu apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Au rei O anço é seu as mãos adevida Desde seu olhar mal do anço Seu as razão de uma cama Seu jogo por favor Você é o defeito que eu gosto de ter Ficou pra errar, quero errar com você Quero sua cama passageira A sua temperatura Traz uma loucura pro quadro Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Conte mais uma mentira Que eu sou diferente Quem gosta da gente Vou acreditar, relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu ir pra tomar Foi mais uma noite Ainda conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Com os olhos vaciando No seu corpo inteiro Foi mais uma noite Ainda conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Com os olhos vaciando No seu corpo inteiro Coração nem precisa saber Onde estou com você Coração nem precisa saber Onde estou com você A rocha vai A rocha vai A rocha vai A rocha vai Sala aí, Hortali Eu ouço As suas mãos atrevidas E se o seu olhar maldoso Se as frases provocantes O seu jogo pouco a pouco Você é o defeito que eu gosto de ter Se for pra errar, quer errar Como você quer Sua cama passageira A sua temperatura Traz uma loucura pro quadro Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Conte mais uma mentira Que eu sou diferente Quem gosta da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Temos uma noite Ainda conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçar Perfume misturar Teus olhos baciando No seu corpo inteiro Mas uma noite Saindo a conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçar Perfume misturar Perfume misturar Teus olhos baciando No seu corpo inteiro Coração me precisa saber Que eu estou com você Coração me precisa saber Que eu estou com você Coração me precisa saber